Mas no último ano, a Santa Casa tem sido constantemente alvo de notícias, incluindo declarações de atuais e anteriores administradores, o que nos levam hoje às propostas de criação de comissão de inquérito que hoje aqui discutimos. Mas o escrutínio político e do interesse público deveria ter sido uma constante nos últimos muitos anos pela Assembleia da República. A preocupante situação financeira que hoje a Santa Casa vive vem de uma sequência de decisões políticas de sucessivos governos e provedores, que vêm pelo menos desde o período da Troika e que nos levantam muitas dúvidas, seja a passagem dos 33 estabelecimentos do Instituto da Segurança Social para a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, a criação do fundo de Rainha Dona Leonor, o apoio à Fundação Ricardo Espírito Santo, a aquisição de parte da coleção Francisco Capello, a aquisição de imobiliário parte do Hospital Militar da Estrela, a implementação de critérios de contratação pouco transparentes, a compra de 54% da sociedade gestora hospitalar do Hospital da Cruz Vermelha, a questionável doação da Clínica Oriental de Xcelas, entre muitos outros. E há muito que a Santa Casa se depara com a perda de receita do seu departamento de jogos, o que foi agravado pela pandemia, período em que o jogo online cresceu muito. E por isso foi identificada a necessidade de diversificação das fontes de receitas pelas várias mesas. Mas tem havido de alguma forma um desnorte. Foram desenvolvidos vários negócios como o jogo online, uma inconsequente aventura nas apostas hípicas ou dos ENFTs. Foi também decidido que era necessário dar um novo impulso à internacionalização e, de tudo o que já sabemos até agora, essa internacionalização não foi de todo preparada e planeada com o rigor necessário. Aliás, fecha em mercados com muito pouca regulação, com mercados paralelos e com elevados riscos. E uma coisa é a investigação judicial em curso e outra coisa é o necessário escrutínio público e político das decisões políticas tomadas ao longo dos anos. e que acumuladas podem ter então contribuído para a insustentabilidade financeira da Santa Casa e que trazem incerteza aos trabalhadores da Santa Casa, esses sim que têm a missão da instituição nas suas mãos e a todas as pessoas que são apoiadas pela Santa Casa. A Santa Casa não pode viver nesta incerteza, não pode viver com uma dúvida sobre a sua reputação e por isso cá estaremos para fazer esse escrutínio. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado.